Olha, de repente despertando, velho. Cara da riqueza. Pegou? Pegou. Na orelha. Vai sair mal, filho. Pés frio. Vai, vai. Puxa o bicho. Aê para vocês do grupo aí, ó. O verdadeiro varado. Verdadeiro aí, ó. Mais um que feró aí encurvou. Tem sapado aí, tem sapado aí. Aqui dá para o canerinho, mano. Olha. Eita, vai simbol. Vai no canão. Vai no canão. Vai no canão embora daqui. Vai no canão embora daqui. Só se meu irmão tem sabão. Cadê a rede? Quatro e dez. Quatro e dez da manhã? Sim. Cadê a rede? Cadê a rede? O tatu bonito. Bota aqui dentro. Valeu a pena, caçada, parceiro. Valeu a pena. Trabalho foi grande, mas valeu a pena. É. Mostra aí a sereia aqui, ó. A valente. Vamos ver agora quem ela é. Na Paraíba. É máfia, máfia. É máfia, máfia. Fêmea, velho. Não deixa tu. Malu, rapaz. Desconhece. Desconhece. Nunca peguei um assim para trabalhar quando ser fêmea. Olha as bichinhas, rapazinha dela. Olha. Tagou desse? É doendo. E aí, galera. Pegado hoje. É. 16, 15, 15, 15. Aqui é na Paraíba, velho. Hoje é 17. Ae, marzinho, pra tu. Foi 15 ontem. Vai embora, vai, bonito. Gostei da puxada. Puxei com vontade. Deu a trabalha muito grande. Pega a sereia. Mostra a sereia. Espera, velho. Espera, velho. Espera, velho. Depois de estar pega, é bom. Cadê o artista? Cadê o artista? Tem que mostrar a cara do artista. Puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui. Aqui é a cara do artista aqui, ó. Tem que mostrar a cara do bicho. Então, no.